Irmãos e irmãs, celebramos o vigésimo quarto domingo do tempo comum. Nosso Senhor no caminho para a Cesareia de Filipe, que é também o caminho da minha e da sua vida, Ele faz uma pergunta. Primeiro, Ele quer saber o que andam falando dEle por aí. Quem dizem? As pessoas. O mundo, a sociedade, quem dizem a respeito dEle? E a resposta, assim como as que nós temos no Evangelho, serão as mais variadas, porque Jesus, Ele tem se tornado muita coisa, que não significa absolutamente nada para a maioria das pessoas. Confunde-se Jesus com muitos personagens. Para alguns, Jesus é revolucionário, para outros, Jesus é um Espírito evoluído, para alguns, Jesus é uma força. E assim por diante, se fôssemos fazer uma enquete, eu garanto que nós seríamos surpreendidos pelas respostas. Por isso, o mundo não conhece Jesus. As pessoas não sabem quem Ele é. Por isso, o trocam por qualquer coisa. Por isso, Ele tem pouca importância na vida da maioria. Porque se o mundo soubesse quem, de fato, é Nosso Senhor, nós não teríamos espaço para tanta gente que iria buscá-Lo. Mas não o conhece. E diante disso, Jesus faz a pergunta para aqueles que estão mais perto dEle, os seus discípulos, que aqui no Evangelho nos representam, nós que estamos aqui com Ele todo final de semana, alguns todos os dias. E a nós Ele pergunta, e para vocês, quem eu sou? Ou o que vocês dizem a meu respeito? E então, Pedro toma a palavra e diz, tu és o Messias, tu és Deus, tu és aquilo que nós esperávamos, tu és tudo aquilo que o povo estava aguardando. E esta é a resposta certa. Porém, há aqueles que dizem que Ele é o Messias, Jesus, então, começa a falar abertamente do sofrimento, o Filho do Homem deve ser morto, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto, ressuscitar depois de três dias. Dizia isso abertamente. O sofrimento, que Jesus, sendo Deus, Ele não nos engana, Ele não nos ilude, Deus não fica falando coisas simplesmente para nos atrair, Ele sempre joga a real conosco. E o sofrimento é algo pelo qual todo ser humano passa, sem nenhuma exceção. A primeira leitura que nós ouvimos da profecia de Isaías, o cântico do servo sofredor, que nós ouvimos lá na Semana Santa, antes de celebrar a paixão de Jesus, e que nós interpretamos que o profeta está falando do próprio Filho de Deus, diz assim, Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. O sofrimento enfrentado pelo Filho de Deus. Tudo aquilo que nosso Senhor tomou sobre si, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos salva, pesava sobre Ele, diz o profeta, porque ao assumir a nossa natureza humana, Jesus assumiu também todo o sofrimento humano. Ele sofreu na carne, na sua vida, o sofrimento. Passou pela dor, pelo desprezo, pelos escárnios, pela difamação, e por tudo aquilo que o ser humano passa. E Ele passou para quê? Precisava disso? Não. Não precisava. Mas para também nos ensinar que no sofrimento e nas dificuldades, Deus que já passou por isso, nos entende, nos ajuda e está conosco. Quando você enfrenta a sua dificuldade, você reza, Deus diz assim, vamos lá, eu sei o que você está sentindo, eu já senti também. Eu sei pelo que você está passando, eu também já passei. Está doendo? Eu também sei o que é dor. Está angustiado? Eu também sei o que é angústia. E diz Jesus, a minha angústia, eu cheguei a suar sangue no Jardim das Oliveiras. Estão falando mal de você? Falaram de mim também. Estão te abandonando? Eu também fiquei sozinho. O sofrimento de Cristo, na sua natureza humana, é para que, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, e nas nossas angústias, nós possamos olhar para Deus e dizer, Senhor, Tu que passastes por isso, me ajuda a passar também. E aí então, Jesus começa a falar disso tudo, Pedro tenta repreendê-lo, Jesus manda-o para trás, sai para longe Satanás, e continua, se alguém quiser, se alguém quiser seguir-me, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, e me siga, pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la, mas quem perder sua vida, por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la, a essa cruz. Jesus começa a falar de cruz, as coisas começam a, a não ir tão bem, os discípulos já começam a ficar, incomodados, porém é sobre isso, que hoje a palavra de Deus, quer nos falar, para onde estamos levando, ou em que direção, estamos caminhando, com as nossas cruzes, porque nós as temos. e a primeira coisa, queridos filhos é, nós não podemos, fazer de conta, que não temos cruz para carregar, muita gente fica mascarando suas cruzes, aquele tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, mas sabe que não está, renuncia, esconde, quer abandonar a cruz, e tem dia que dá vontade, de abandonar a cruz, ainda mais quando ela tem, nome, sobrenome e CPF, dá vontade, dá vontade, larga a mão, aquilo que eu digo sempre aqui, que geralmente são a frase das mães, eu um dia vou sumir, e vocês vão ver, dá vontade, mas Jesus está dizendo hoje, não, não é largando a cruz, mas é, tomando a cruz, e, seguindo-o, caminhando, com ele, é pegar aquilo, que te custa, é pegar aquilo, que te é causa, de sofrimento, é pegar as cruzes, de cada dia, que estão ligados, quem sabe, a enfermidade visitou a sua casa, a cruz da doença, a cruz da enfermidade, não dá para negá-la, não dá para dizer, que não está, difícil, porque dá, mas é pegar, carregá-la, atrás de Jesus, com ele, estou sofrendo, mas eu estou com ele, está doendo, mas eu estou com ele, está difícil de cuidar, mas eu estou com ele, é com ele, que eu vou, aprender, a ter força, para superar, a cruz, da vida familiar, quantas cruzes, existem num casamento, na educação dos filhos, os relacionamentos, os seres humanos, eles começam, a mostrar quem são, depois de muito tempo, ah, porque quando a gente casou, era uma belezinha, era um amorzinho, né, era uma educação, fora do normal, como dizia o Padre Léo, era só bichinho fofinho, né, meu ursinho, meu gatinho, né, foi de 10 anos de casado, os bichos crescem, né, sua anta, né, popótamo, é assim, gente, e vai se tornando um peso, vai se tornando algo difícil de viver, é uma cruz, mas pega essa cruz, e caminha junto dele, não é longe dele, não é querendo se isolar, não é querendo viver, distante de Deus, que distante de Deus, a cruz, ela é o fim, ela destrói, longe de Deus, a cruz, é apenas um objeto de tortura, usado pelos romanos, mas junto de Deus, a cruz se tornou, símbolo, de vitória, de ressurreição, e de vida nova, a cruz junto de Deus, ela se torna, o motivo pelo qual, nós adquirimos uma força, que nem imaginávamos que tínhamos, mas é com ele, não é longe dele, é escolhendo carregar, junto com ele, a cruz dos filhos, eles crescem, e de repente, alguns começam a se tornar cruzes, um pouco pesada, para os seus pais, mas são seus, vai jogar fora, vai abandonar, vai dizer que não é seu, não, é seu, é a sua cruz, é pesada, Jesus, vamos lá, eu achei que seria mais fácil, mas junto com o Senhor, nós vamos dar certo, com o Senhor, eu vou carregar, o Senhor vai me ajudar, Jesus está dizendo, e a minha era pesada, a minha era pesada, a sua é um pouco, mas a minha era mais, então eu te ajudo, e é atrás dele, que nós vamos, com as nossas cruzes, e ele vai nos dando força, a palavra dele, vai nos alimentando, a Eucaristia, vai nos ressuscitando, a cada domingo, e quando a gente acha, que já não vai aguentar mais, vem Deus com a sua palavra, pedindo para a gente, não desistir, começa de novo, e caminha mais um pouco, e vai, e vai, e vai, de calvário em calvário, de montanha em montanha, carregando uma cruz, aquela para de pesar, passa um tempinho, e começa a outra, a vida é marcada por isso, e não que sejamos, e aqui eu não estou fazendo, uma pregação masoquista, mas é preciso enfrentar, a realidade como ela é, não dá para dizer, que não temos problema, eles existem, mas é preciso entender, que nós temos um Deus, que sofrendo, na sua carne, toda dor, todo desprezo, derramando todo o seu sangue, no momento, em que a cruz pesa, é Ele, quem nos ajuda a carregar, é nele, que nós encontramos força, e é assim, que nós vamos ganhando, e salvando, a nossa vida, amados e amadas, olhando para a sua vida hoje, o que tem te pesado, o que tem se tornado, uma cruz para você, volto a dizer, pode ser que seja, nome, sob nome, e CPF, seja em casa, no trabalho, quanta cruz, tem no trabalho, nossa, tem gente, que eu trabalho, parece que é um cemitério, tem cruz, para tudo quanto é lado, desde o porteiro, na hora que você chega, pessoa que senta, na mesinha do seu lado, é pesado, é pesado, mas é com ele, que você tem que carregar, é buscando força, nele que você suporta, é buscando, a graça dele, que te ajuda, a não desanimar, a cruz, por exemplo, das pessoas, não te compreenderem, não entendem você, e olha o que você fala, você nem é uma pessoa, tão complicada assim, é um pouquinho, que normal, normal, ninguém é né gente, mas as pessoas, não te entendem, e aí o tempo todo, estão falando a seu respeito, coisas que nem são verdade, difamação, isso te machuca, isso te fere, dentro da própria família, se enfrenta a isso, quantos sofrem, e os lugares que mais sofrem, é dentro de casa, nos grupos de amizade, é uma beleza, nos grupos da igreja, é maravilha, ah, mas quando se trata de família, é aquela velha história né, família, unida é uma benção, mas reunida é uma tragédia, ah padre, nós estamos tão unidos, a única coisa que nós não podemos, é se encontrar, e quando se reúne, não dá, talvez a sua cruz, seja essa, aqueles que você mais ama, são aqueles que mais te machucam, mas e aí, vai abandonar? vai jogar fora? não dá, Jesus diz, tome a sua cruz, e me siga, ande comigo, e eu vou te ajudar, e eu vou te dar força, e de repente, você vai superando, e as coisas vão acontecendo, e as dores vão passando, e as palavras, já não vão mais te machucando, aí a gente olha, para o calvário, e a cruz, que tanta dor, causou ao nosso senhor, ficou vazia, porque ele venceu, e aquele que venceu, nos diz hoje, venha comigo, pegue a sua cruz, e me siga, porque se existem, as dificuldades, e os problemas, que te querem, empurrar para baixo, eu sou o teu Deus, e quero te trazer para cima, se existe aquilo, que quer, te derrotar, eu estou contigo, para derrotarmos, aquilo que quer, te derrotar, isso, São Tiago, na segunda leitura, diz que é fé, é fé, a fé, que não é simplesmente, algo emocional, algo emotivo, ai, porque fulano, tem tanta fé, como é que você sabe, ai, porque toda vez, que ela vai na missa, ela chora, não é fé, pode ser alguma outra coisa, ai padre, eu não sei, mas, eu tenho uma fé, que quando eu começo, a rezar, eu arrepio inteirinho, é vertigem, um dia como hoje, pode ser até um pouquinho, de frio, a fé, não é essas coisas, diz São Tiago, a fé é uma prática, a fé é uma prática, ela se torna visível, em algumas situações, se torna, hoje eu tenho me lembrado, o dia todo, de uma senhora, ainda preciso visitá-la, de novo, mas, que todos os dias, quatro vezes, na semana, pegava, uma condução, três horas da manhã, acordava, duas horas da manhã, três horas da manhã, pegava uma condução, para ir para São Paulo, para fazer a hemodiálise, ia, ficava lá, quatro horas, na máquina, depois, esperava os outros, que eram consultados, e voltava, lá para a cidade, se recuperava, um pouquinho, eu estava nesse tempo, na administração, do hospital, eram as quatro e meia, cinco e meia da tarde, ela chegava, para ajudar, a dar comida, para os enfermos, que estavam no hospital, e são a fé, colocada, em prática, me mostre, a sua fé, sem as obras, que com as obras, eu te mostro, a minha fé, a fé, que ajuda, a carregar essa cruz, a fé, que se torna, um combustível, para não desistir, porque, porque está pesado, mas eu ainda, tenho muito o que fazer, está difícil, mas eu ainda, tenho muito o que oferecer, as coisas, não estão fáceis, mas a graça de Deus, não nos deixa desanimar, porque, porque nós ainda, temos muito, a fazer, é essa a fé, que nós devemos, alimentar aqui, é isso que nós, devemos buscar, é nesse Jesus, que eu e você, precisamos acreditar, porque, se hoje ele pergunta, quem sou eu, para você, a sua resposta, não pode ser outra, senão, aquele que tem me ajudado, a carregar as minhas cruzes, porque se não fosse o Senhor, eu já tinha desistido, para o mundo, nós não sabemos, o quem é ele, para o mundo, mas para nós, nós precisamos saber, na minha vida, Pedro respondeu, tu és o Messias, e eu e você, precisamos dar, essa resposta, eu sou aquele, você é aquele, que não me deixa, desistir, quando eu estava, disposto a parar, com tudo, a tua palavra, mudou a minha opinião, quando eu estava, disposto a abandonar, quando eu estava, disposto a jogar, fora a minha cruz, foi o Senhor, que me ajudou, a não fazer isso, e hoje, eu agradeço, por não ter abandonado, é nesse, que nós, precisamos crer, é nele, que nós, devemos colocar, a nossa fé, queridos filhos, por um instante, eu peço, que você, pense, nas suas, cruzes, que hoje, Jesus está dizendo, pegue, tome, tome, a sua cruz, você sabe, qual é? você sabe, qual é a cruz, que você tem? é pessoa? é gente? é algo, financeiro? ah, padre, a cruz, da minha conta, bancária, ah, essa, essa, está pesada, a hora, que eu acho, que ela, está diminuindo, eu medo, até, de abrir, o aplicativo, do banco, já faz, mais de 40 dias, que eu não vejo, o extrato, para eu não, infartar, é uma cruz, pesada, é a enfermidade, talvez, nem é a sua, mas, a cruz, da doença, de alguém, pesa, tanto, para a família, pesa, tanto, para os filhos, pegue, tome, essa cruz, agora, tome, essa cruz, e vá, para Jesus, me ajude, a carregar, tudo isso, está querendo, me destruir, mas, eu confio, e a minha fé, é, no Senhor, que não me deixa, desistir, e que não quer, que eu desanime, escuta, essa música, agora, e, entenda, que não é algo, emocional, mas, é um exercício, de fé, e, Deus, precisa, que você, acredite, para que, isso, possa, se cumprir, Deus, está aqui, neste momento, sua presença, é real, em meu viver, entregue, sua vida, e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você, Deus te trouxe aqui, para aliviar, o seu sofrimento, do princípio ao fim, e todos os seus momentos, e ainda, se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas, Deus te quer, sorrindo, e ainda, se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, se a cruz pesada for, se a cruz pesada for, Cristo está contigo, Ele está, e tudo isso sabe porquê? Porque, quando, chegou a vez, dele enfrentar o sofrimento, disse o profeta, Isaías, mas o Senhor, Deus é o meu auxiliador, por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto, impassível como pedra, porque sei, que não sairei humilhado, ao meu lado, está, quem me justifica, essa palavra do profeta Isaías, ela precisa ser, o motivo pelo qual você não desiste, o Senhor é meu auxiliador, por isso, não me deixei abater o ânimo, Ele é o seu auxiliador, não queira colocar, a sua confiança, a sua esperança, os seus anseios, em outros lugares, em outras coisas, em outras pessoas, porque elas são humanas como você, são limitadas como você, e as suas decepções, elas são causadas, por causa disso, você tem esperado, das pessoas, aquilo que você deveria esperar, só de Deus, só de Deus, você tem pego suas cruzes, e andado atrás dos outros, que também tem as deles, e aí de repente, está você com as suas, aquele seu ídolo, ou aquele seu ideal, com as dele, e de repente, não sai ninguém do lugar, mas o Senhor, é o meu auxiliador, por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível, porque sei, que não sairei humilhado, confia, acredita, você tem um Deus, que já enfrentou a cruz, e venceu a cruz, e ele diz, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, se você acreditar nisso, se você confiar nisso, sua fé vai deixar de ser, apenas uma fé de quem reza, para ser a fé de quem vive, a fé de quem vive, as pessoas, elas não precisarão, ver você rezando, para saber que você acredita, o fato delas te verem, não desistindo, diante das situações adversas, elas vão dizer, agora eu sei, o que essa pessoa, tem ido buscar na fila da comunhão, agora eu sei, porque essa pessoa, está acordando, quatro horas da manhã, para rezar, agora eu sei, porque esse terço, está gastado, de tanto rezar, porque é daí, que nasce a força, para ela não desistir, para ele não desistir, para ele continuar, para ela levar adiante, é uma fé, que vai deixar de ser, apenas algo sentimental, e vai se tornar obra, obra de conversão, porque aqueles, que te veem lutando, sem desistir, esses também, vão buscar o mesmo Deus, que você buscou, e se para eles, Jesus é qualquer um, logo, logo ele vai ser, igual a você, Deus, que carrega a cruz, e nos ajuda a vencer, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, um, o mundo pode até, não seArgviu, ou nem da automatically, coad céu ser, não seGE Tierarii, não se abra envolveu, eu devozo, e também,